Depois já há tripulamentos, então andava passeando na PCX, voltar para casa, como podem ver aqui no espelho esquerdo, ao invés de começar a se aproximar de mim, ultrapassa aqui o meu devido, como se fosse uma moto, mesmo que um carro de frente, o que vem atrás passa a mesma, entretanto começa a se aproximar muito da minha traseira, pode ver aqui que neste momento vai se aproximar muito, recomendo naturalmente afastar um bocadinho, e ele realmente afasta-se, entretanto, tem que reduzir a velocidade, porque vejo uma pessoa a passar na passadeira, ele faz-me sinais de luzes, e no trase contigo com a passadeira, e vir um carro de frente, e passa a toda a velocidade, incrível, isto é a mesma lei da célula, isto que este levo está a ficar complicado, por isso, até me admiro como é que não há mais acidentes e mais mortos, pessoal, conduzo um pouco cuidado, e até à próxima, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí